E aí galera, tudo beleza? Aqui é o Assassin. Sejam bem-vindos a mais um vídeo de The Division, galera. É isso mesmo, a última missão que a gente fez, tá? Até aqui na nossa frente, né? Na Times Square. Foi complicadinha, né moço? A gente não conseguiu completar, infelizmente. Mas é porque era um nível muito mais alto do que o nosso, né galera? Bem, agora a gente tá indo pra outra missão. Não, tô aqui com o Monta. Fala aí, Monta. Fala aí, Oni. Beleza? Isso aí, moço. Então é o seguinte, galera. Agora a gente tá indo, Monta, pra missão. É, Empório da Broadway. Beleza? Então, time, é isso aí. Vamo que vamo. Bom, galera. Então é o seguinte. Clica aí na missão já? Vou clicar agora. Tem alguma coisa errada. Ó, Empório da Broadway. 3, 2, 1, perdi. Foi. Então aquele otário escolheu um monte de lojas pra propagar sua surpresinha especial e... Todo mundo conhece o Abel's. Talvez seja até o ponto zero de Unherd. Precisamos encontrar uma estirpe original do vírus, sem mutações, para comparar com as mutações de nossos pacientes. E o único lugar pra encontrá-las é nas notas contaminadas com o vírus... A zona cega foi isolada e por uma boa razão. Foi onde a infecção atingiu com mais força o ponto de que ninguém, nem nós, nem o LMD, ninguém conseguiu contê-las. Agora é uma terra de ninguém, cheia de gente disposta a se arriscar com o vírus pra fugir das facções nas ruas. Oh, tem inimigo, tem inimigo. Ignora. Tá bem, eles começaram atirando. E não, velho, bora, vai. Até a conversa de ato foi cortada aqui. Ah não, dá pra ir. Correu, correu, correu. Pode correr, pode correr. Eu tô dando a cobertura pra você correr, velho. Show, corre. Chegando, 140 metros. Ah, eu tô levando uns giros aqui. Vamos lá, eu tô levando também, mas eu tô dando uns gibres aqui, tá ligado? É, dá umas dribladas aí. Aham. Ô, Molto, eu não sei se tu notou, mas a Feia ali falou da zona cega. Aqui. Ah. Que no jogo original lá tava como Dark Zone. Que é a zona de PVP do jogo. A zona online. Entendi. Aí é uma zona que tem itens melhores e tudo mais, mas é player contra player, tá ligado? Ah, a gente pode tentar trazer pra vocês aí, galera, uns episódios gravados. Isso aí, moço. E chegamos. Ó, a gente tem que se aliar em outros agentes. Não, não precisa não, você vai entrar. É, tá. Beleza. Tem inimigo aí, Molto, tem inimigo aí. Cara, eu sei, Assas, calma. Por que tu sai correndo, moço? Você fica assustado. Mas eu... Vamos lá, eu tô chegando. Olha só, velho. Tá colocando fogo na árvore de Natal. Já como é que faz isso aqui? Faz assim, ó. Estoura-se tudo, ó. Pronto. Vixe. Vixe. Prepara, Assas. Só vamos. Beleza, passei pro oito, hein? Eita. Ih, Molto. Corre daí, moço. Morreu. E morreu. Tacaram granada. Puxa, nem vi essa granada chegando. Tu consegue chegar aqui ou não? Cara, é melhor você chegar aqui. Eu vou correr pra ele, eu vou correr pra ele. Tem mais cover aqui pra você. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vai, a torreta tá ajudando. Show. Valeu. É mesmo, né? Esqueci que eu tava com a torreta. Eita. Fiquei desorientado. Cara, não dá pra ver o que eles tacam na gente. Ele joga um granada, né? Vamos lá. É, mas eu quase não vejo essa granada. Olha o cara aqui. Boa, morreu. Minha torretinha tá viva ainda, tá forte. É a minha, na verdade, isso aí. Ah, então tá. Olha o atirador de elite vindo, moço. Quem tá vindo? Oxi, oxi. É, um atirador cego, pelo jeito. Aviso. Temperatura sumiu. Níveis elevados de dióxido de carbono a hectáreos. Ah, não. Parece que o Prod está pegando fogo. Vou carregar os diagramas dos centrais no ar, daquilo que você precisa. Calculando rota para controles e emergência do sistema de supressão de fogo. A gente tá meio perdido aqui. Beleza, moço. O objetivo é pra trás ali, moço. Eu tô pegando os itens, só. Ah, não. É pra cá. Tem um item aqui também. Oh, caramba. Tem um item aqui, afinal de contas. É pra cá, ó. É, então. Eu venho pra interrogação e ele me manda pra trás, depois pra frente. É, Ubisoft. Ó, tem munição aqui. Caraca. Eu quero a granada. Dá um pouquinho de granada. Ué, é aqui pra dentro, mas e aí? Ah, ele tá rodando. Aí pediu pra voltar pra cá. Eu, hein? Oh, meu Deus. Caraca. Ô, Ubisoft. Para com isso aí. Ah, me solta a bugada. Eu tô fazendo nó de bobo, uma pegadinha. Oxi. Ah, é aqui pela direita. Aqui, ó. Ah, pessoal. Tá sapequinho, hein, fio. Podia sinalizar melhor, mas tudo bem. Vamos ver. Vixe, tá pegando fogo o prédio, moço. Eita. Será que vai ter inimigos aqui? Espero que não. O fogo já tá atrapalhando. Eita. Nossa, tomei susto. Já tomei couve, mano. E aí? Pra cá, pra cá. Uai. É por aqui, tem porta. Ah, tem portinho. A gente tá tão acostumado a pular. Eita. Eita. Nossa, sorte que eu consegui passar. Ativou o negócio, mano. Foi mal. Eu fiquei pra trava morrer. Calma aí, deixa eu ajudar aqui. Ai, que controle, bosta. Vai. Não, eu fiquei apertando aqui, galera. Pra saltar, ele não saltava de jeito nenhum. Ah, porcaria. É, monta. Eu acho que tu vai morrer, hein. Não. Ah, gastei todo o meu... Minha vida. Ó, ótimo. Continue, então. Vou continuar procurando nos diagramas... Ó, beleza. Pra dizer ao life aqui onde estão os acionamentos. Beleza, ativamos aqui o sistema... Opa! Cremador, cremador. Nossa, que susto. Revire tudo. Caixas registradoras, postos de caridade... Tem abastecimento completo, por favor. Não foi. Qualquer lugar que você acha que tem dinheiro. Ah, e aí? Ó, tem um inimigo. Hein? Pelo menos o sensor pegou só um. Cadê? Eu não tô vendo. Também não. Uai. Vou ficar na aguinha aqui. Vamos lá, Tim. Vou ficar assim. Ó, o cara ia assar, o cara ia assar, o cara ia assar, o cara ia assar, o cara ia assar. Igual a assar, sai comigo. Ih, bicho chato. Eita. Ó. Tem que interagir aqui. Beleza. Scanear. Carca tudo aí. Eita. O NPC é doido. Ah, tem item aqui. Ah, não. Não é aqui não. Uai. O mapa tá indicando. Tem aqui, ó. Vasculhar aqui, ó. Peguei. Tá, e agora? Pra mim não tem como pegar. Cheguei, é sass. Vão lá, vão lá. Tem que subir. Vixe. Atrasou. E pra direita tem pra esquerda. Isso. Eu tô indo da esquerda, hein. Tá. Vixe, cheio de corpo queimado aqui, mano. Eita. Ó, tem mochila aqui, hein. Aqui também tinha. Objeto isento de contaminação. Beleza. Boa. Você escaneou aí? Escaneei, escaneei. Deixa eu ir aí na mochila. Ah, não vou não. É, vem, vem. Vambora. Eita, tem um cara jogando corpo morto lá, hein. Ó, tem inimigo aqui, hein. Na direita. Deixa eu usar o pulso aqui. Eu já tô mirando no cara. Agora o Assassin quer me alertar, né. Dessa vez eu fiz de propósito. Ah, seu safado. Quando quiser, hein. Ó, então peraí. Deixa eu arrumar torreto. Beleza. Vou colocar ela em cima da mesa. Três. Atira! Eu vou pegar o Sniper, vai ser mais fácil. Ah, entumonta. Granada, granada. Ai. Ah, agora que eu fui ver que fica meio vermelho. É. Vou morrer. Se eu ficar parado, eu recupero vida, né. Sim, sim. Não sei se é a toa da vida, mas tu recupera um pouco. Tô recuperando aqui. Oxi. Mataram a Rena. Não. Vai ter um kit médico aí, eu preciso dele. Boa. Obrigado. Nossa, que bela, cara. Ó. Olha isso. Boa. O cara escondidinho. Ah, destruí minha torreta, mano. Meu Pokémon. Boa, matei. Tem mais um só, hein. Eita. Os caras são muito bons de mira, velho. Acho que já era. Não, tem mais. No mapa tá indicando mais. Ah, tem Sniper lá em cima. Será que ele... Será que foi ele que atirou em mim? Não sei. Tô indo aí. Ele tá descendo, eu acho. Ó, um desceu já. Tem um aqui. Boa. Tem um safado ali em cima. Vou pegar o item aqui. Tá descendo, tá descendo. Ih, é, chefe. Nível 8. Chefe é a Granadeira. Oxi. Quase que ele me mata. Matou, matou? Valeu, falou. Bela, moço. Caraca. Peguei vidinho. Que feliz. Eu não peguei. Eu gastei. Eu tô esquecendo aquele negócio que a gente tem, cara. De deixar a gente mais forte. Sim. Tu usou o... Ah, usou. Tá certo. Kit médico. Ih, olha os corpos queimados aqui. É, moço. Cheio dos corpos. Tem que escanear aí. Tá. Ó, tem caixinha aqui, hein. É a mochilinha. E aí, o que que tem aqui? É, eu não posso pegar. Caramba, cadê? Tem um aqui na minha frente, eu não tô vendo. Tá, eu também não posso tá cheio. Eu acho que ia não andar de cima. Então, vamos subir. Como é que sobe? Aqui? Ih, rapaz. Aí, eu já não sei. Recupere as células. Alerta. Perigo de incêndio detectado. De acordo com os diagramas, tem um acionamento de mistura. Ai, nossa, que susto, velho. Meu Deus, eu ia atirar também. Eu já ia despertando aqui, é o Pipou. Ó, vamos lá. Ih, tem que passar por aqui? Ah. É que, ó, abriu. O fogo apagou, viu? É porque eu julgo água. Ah, tá. Faz sentido. Lastóis. Nossa, só do discover. Sempre, sempre bom, moça. Tá, a gente tem que vir aqui. Só que a gente não tem acesso. Alerta. Perigo de incêndio detectado. Encontrei um outro acionamento manual para o sistema de supressão de fogo. Estou enviando para o Isaac agora. Você viu? Estou ativinhado pelo Isaac. Ixi. Mano, pelo menos por enquanto não tem inimigo mais. Ó, tem munição aqui. Eu estava com medo de ainda ser nível muito alto para a gente, mas foi tranquilinho. Até agora está de boa. Vai, enche aí, ô. Inimigos detectados nas proximidades. É, e boquinha, viu? Ó, agora tem. É. Um pouquinho. Ai, estou levando bala já, velho. De onde, moço? Ah, velho, os caras são ninjas, né, velho? Mas de onde que eles estão? Ah, tá. Está aqui da esquerda. Nossa, e essa correria deles? É, moço. Ih, não, rapaz. Cancela essa bagaça daqui. Eu achei que eu estava com torreta. Era a cura. Ah, torreta, ajuda aí. Vamos aí, vamos aí, torreta, ajuda. Bora. Ajuda. Boa. Matou, boa. Massa, Fadão. Mais? Eu acho que agora já era. É, acho que agora acabou mesmo. Não, acabou não. Estou ouvindo os caras. Ih, lá do outro lado, lá do outro lado. Eu vou mirar nele. Dia ruim, dia ruim. Maldia, mal dia. Minha torreta está viva? Acho que não. Não, está não. Está não. Ai. O cara bota fogo, mano. Cuidado. Matei o do fogo. Ih, velho, os caras cercam umas balas que eu vou falar. Ai. Nossa, de perto a Sniper é... Não precisa nem mirar, mano. É só atirar. Boa, monta. Eu joguei em você? Jogou, jogou certinho. Então vai. Tá legal. Vou para o outro cover. Isso, velho. Eu joguei esse trem para você ser, mano. Ixi. Vai para cima. Boa. Ai. Jogaram granada aqui, hein. Ah, tu já saiu. Boa. É, essa peca ali. Pronto. Vê lá, montar. Ai, tem um monte ainda. Eu estou tentando mirar no cara, mas... Ah, aqui. Só mostrar a cabeça, moço. Mostra a cabecinha para a Sassu. Ele quer te ver. Ih, rapaz. Nossa, agora que eu vi que está lá na frente. Ih, rapaz. Explodiu o cara. Boa. Boa. Ó, tem nego vindo atrás, monta. Eu estou mirando nele. Ih, é... É boss também. É chefinho. É jeito de granada. Certo aí. Ai. Droga, droga, droga. Eu caí. Lança a chama. Deu ruim. Atrás de tu, moço. Então vem para cá. Calma aí. Cadê você? Tá, estou indo aí. Ai, eu morri. Morreu? Morreu. O cara me viu. Lança a chama. Está quase morrendo, mano. Ajuda aí. Está nada. Eu tinha retirado o colete dele. Você está muito vivo. É isso que ele está. Vixe. Eu estou dando um olé nele. Moda a ver. Continua assim, moço. Boa. Até que enfim. Bom, agora eu tenho que ficar esperando você renascer aí, velho. Vai, corre para cá e me revive. Cadê você? Aqui, atrás de tu. Ah, agora já era. Ah, eu achei que você já tinha morrido tudo. Não, então. Mas pode reviver mesmo se tiver caído. Não, eu digo depois. Eita porcaria. Voltei, voltei. Tá. Vou pegar aqui munição. Eu vou ficar meio vivo aqui, galera. Esperando o assassinato aparecer. Deixa eu trocar para o sniper. Vai ser mais rápido. Bora. Estou pegando aqui ângulo para mirar no cara. Boa. Ó, tacou o granado aí. Passar. Você quer jogar para mim, velho? Ó, você levou vários granados assim, moço. Não começa não. Não estou levando mais não, pô. O cara está narrando o meu próprio jogo. Boa. Ó, o tiro do assassinato. Bora, moço. Mostrou a cabeça, levou, moço. Ih, rapaz. Mostrou a cabecinha, levou, moço. Ó, granada em cima dele. Derrubei a própria granada dele. Duas vezes. Passar. É para você ir, hein? É para você ir, hein? Já matei, já, moço. Ah, que graça. Estão tentando. Mano, eu só tenho uma dúvida. Cadê os itens desse filho da mãe? Não, cadê as granadas, meu? Não tem mais nada aqui. Fique de olhos abertos, agente. Acabamos de receber uma informação dos vigias da JTF fora do prédio. Mais cremadores chegaram quando você estava lá em cima. Putz, ainda mais. Eu sei que já falei isso antes, mas preciso das notas em boas condições. Ô, e para que tantos cremadores, velho? É? Bom, está aqui, ó. Reabastecer a munição. Saindo da área contaminada. Eu acho que... Sei lá. Sempre o mesmo boss, sempre os mesmos inimigos. Fica meio enjoativo. Aham. Cadê o... Vamos lá, tem que soltar a corda. Bora, moço. Desci. E aí, mais alguém aqui ou não? Tem negócio de cimento. Só vamos. Bora. Não tem não. Ah, tem não. Já era. Na verdade, tem um. Apareceu uma ameaça. Eu dei o pulso. Só que cadê ele? Tem dois ali. Ah, tá. Tem três, tem três. Tem quatro, tem cinco. Tem um monte. Tem uma penca, moço. Bora. É, agora só tem um, né? Tem um monte. Ih, é aquele chefão do... Do necrotério do metrô, mano. Ah, sai fora, velho. Quer treta com você, não? Eu vou tentar atirar nos tanques dele. Boa. Boa, bora. Ai. Ai, meu Deus. Como é que me tomaram aqui? Caraca. Se você der junto, vai pra direita ali. Direitinha, moço. Direita? Ah, agora o cara tá atrás de cima. Era por direita, pô. A minha direita era outra. Tá, relaxo. Tá. Tenta dar conta disso aqui. Nossa. Não, sozinho não. Não, tenta sobreviver até tu chegar, né, moço. Não, mas se eu consigo me animar, eu consigo não. É, mas o cara tá em cima de tu. Então, leve ele pra tu, né? Leve ele pra uma dancinha. Nossa, o cara tá dando volta em mim, tá? Mas ele jogou granada em mim, velho. Eu não. Você não leva dano de mim, mano. Não, velho. Você não. Ele, ele tacou. Mas ficou vermelho. Ficou? Ficou. É impossível, sou daltônico. Você é daltônico, nossa. Daltônico. Vamos, renasce logo. Espera me renascer. Cadê o spawn? Vem aqui, Asasa. Agora dá pra... Droga, 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 droga. Não cai, não cai, não cai. Ah. Porcaria. Eu vou cair. Eu acho que você vacilou. Calma aí que eu ainda tô aqui. Tu pode voltar se der tempo. Não, agora já era. Ele não ficou atrás da mesa? Não era bom você ter me revinevado? Tinha outro atirando. Entendi. Tinha dois. Só fala que você não queria logo, renascer. Vai lá, velho. Vai. Vamos de novo, galera. Se me dar uma granada, eu fico todo feliz. Vou cair só no sniper agora de longe, vai. Tá. Eu também não vou usar a torreta agora, não. Troca a arma, trocaria. Mano, eles não erram bala, né, velho? Não, não erra. Você tem que acertar. Você que tem que acertar tudo. Ih, explodiu um negócio sem querer. Droga. O check-on tá aqui. Já? Tá. Valeu, cara. Nossa, olha onde o assassin tava. Eu tô lá do outro lado, moço. Você é louco? Tu tá com pouca vida ou não? Mais ou menos. Bom, tem uma boa troca de cover. Tenta dar uma volta nele pela esquerda ali. É o seguinte, a gente não pode ficar junto. Corre. Tô me distanciando aqui. Aí, tá mirando em mim. Bora. Ó, tem um de machado indo pra tu, cara. Eu tô mirando no chefão. Valeu. Ele tá mirando em mim? Não, ele tá vindo pra mim. Pronto, explodiu um. Esse cara não morre. Ai, droga. Mano, cadê o chefe, mano? Ai, que paciente. Você caiu? Cai. Ai, porcaria. Você pode vir, você pode vir. Tô indo aí, tô indo aí. Ah, maldito lança-chama, velho. Se lançar-chama é do... Véi, ele pega muita área, velho. Ele pega muita área, se lançar-chama. É mais fácil desistir aqui pra já começar logo. Nossa. Galera do são. Caraca. Ai, vai. Que santa paciência, Batman. Agonia. É, galera. O jeito é... O jogo vai te obrigar a jogar multiplayer, saca? Não tem jeito, cara. Sim, sim. Porque você fazer uma campanha não dá certo. Não dá rocks. Show, bora. Olha isso, velho. O cara arrancou metade da minha vida, cara. Com uma rajada de tiro. Beleza. Só tem um chefão e mais um agora, hein. Vamos matar esse mais um? Cadê? Tava junto com ele, eu só não sei onde. Ah, eu acertei um tanque já. Olha só. Ai, ele tá... Nossa. O que foi? Ele tinha atacado uma granada em cima de mim. Já fugi, já. Meu Deus. Corre, corre. Vai pro outro lado. Não deixa ele chegar perto, não. É, cara. Não pode ficar nem um pouco perto. Eu vou tacar uma torreta bem ali, mano. Ai, tem um monte de cara vindo aí perto de você. Eu vou pegar. Eu vou pegar os caras que estão perto de mim. Ai, porcaria. O que foi? O cara tá aqui, o chefão, moço. Sai aí. Ah, ele tá indo pra aí. Ele tá indo pra aí, mano. Caraca, deixa eu correr em direção a ele. Tá. Boa. Ai, mano. O cara... Mancou minha vida aqui no... Mas você já morreu ou não? Você já morreu ou não? Eu não. Corre, 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 corre. Eu tô com cura, cara. Qualquer coisa é só chegar aqui perto. Ih, rapaz, tacou granada. Ah, mas foi longe, foi longe. Ah, velho. O que que é isso? Pô. Ai, eu tô sem munição. O vento do fogo tira dando a gente, velho. Droga, porcaria. Dá a volta aí. Dá a volta aí. Assassin, me revive aqui pra gente morrer. Sério. Tá certo. Ai, ele parou pra recargar. Vai, corre, 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 corre. Ai, foi. Isso, isso, isso. Vem, vem, vem. Rápido. Bora, foi. Pô, garoto. Sai, granada. Sai, 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 sai. Molotov, molotov. Vai, vai, vai. Ai. Não, não é pra pular, é pra tomar cover. Beleza. Caraca, você é louco, Cachoeira. Não tá, velho. Não, ele tá longe de morrer, velho. Tá, relaxa. Ai, droga. Vem, é só. Vem pra cá. Sai daí. Vem pra longe dele. Eu vou correr pro outro lado. Bora. Alerta. Inimigo se amassar. Ah, mais inimigo é sacanagem. Ô, recorre qualquer coisa, recupera suas balas aqui, ó. Sim. Cadê os inimigos? Ah, tá junto. Eu achei que tinha vindo do outro lado. Veio aqui mesmo. Veio por aí? Junto com a gente. Tá junto com a gente. E, maldito. Tá indo em tua direção, chefe, mano. Eita, mas... Eu vou pegar o outro cara. Eu vou pegar o outro cara. E tem um roxinho aí, ó. Nossa, mano. Tá com granada aí. O pior é que esse... O chefe, ele tá segurando a granada, a gente atira pra atirar a granada dele. Ele não solta, tá errado. Corre! Eu preciso de vida! Chega aqui, chega aqui pra eu te curar. Toma cover, toma cover. Peraí, peraí, peraí. Tô aqui. Tá, calma. Vai recarregar aqui pra mim. Caraca, mano. Pelo menos a gente tá sobreviver. Sai daí! Vai morrer! Ai! Foi! Foi, 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 foi. Caraca. Meu Deus, mas eu tô quase sem vida, mano. Sai daí, sai daí. Mas se eu sair daqui, ele me acerta, velho. Eu dou cobertura. Eu tento, pelo menos. Tá certo, vamos lá. Correu! Correu, correu, correu. É, caiu. Sai daqui! Sai, monta! Não! Ai, velho, esses comandos é muito bosta! Morri, monta. Monta, eu morri. Galera, eu apertei de lado pra ele sair do cover e sair correndo. Mas não, ele, ele vem e faz a setinha e ele vai se esconder pelo cover, velho. Ai, vou morder meu nariz de raiva. Assassin, na moral, eu quero sua... Eu não posso falar, você pode porque você é imparcial. Ah. Qual é a nota de 0 a 5 que você dá pra jogabilidade, assim, os comandos e tudo mais? Cara, eu não acho que eles são ruins, mas podia ser melhor. Podia ser muito melhor. Ah, eu odeio esses papos demagogos, velho. Esses caras que vão criticar e querem elogiar primeiro. Não é ruim, mas não é bom. Tipo assim... Não, pô, mas eu já vi muito pior, mas é ruim, sim. Ah, não tô perguntando se você já viu o pior. Tô falando sua opinião aqui. Tá ruim, moço. Você tem que ser imparcial, velho. Fala assim, não. Tipo assim, esse filme mereceu o Oscar porque já fez outros ruins. Tipo, não faz sentido esse comentário, sabe? Tá certo, olha o boss ali. E eu tô esperando sua resposta até agora. Tá ruim, moço. Galera, quem tá jogando esse jogo, pode falar aí pra mim no comentário, por favor. Não tá tão fluida quanto deveria. Acho que não tá. Como é que chama? O que a gente fala é... Eita. Eita! Você não caiu não, né? Caiu. Vem pra cá, vem pra cá. Rápido. Jogou o Molotov, sim. Naquela distância? Sim. Correu, correu, correu. Mas não é pra fazer essa curvinha. Eu levei dano de quem? Ai, o cara, o fogo dele, eu acho. Não, ele tava mirando em você. Ah, tem outro inimigo atrás. Lá no fundo. Atrás de mim? Não, não, lá no fundo. Nossa. Onde que tá esse cara, mano? Ai, droga, esse tanque que não explode. Cara, eu quero correr, tá ligado? Aí, tipo, a câmera não me permite ver que tem uma mesa na minha frente. Aí, eu fico preso na mesa. Bora, 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 bora eu caí. Eu fiquei cercado aqui, mano. Galera, me desculpem por tudo isso, saca? Me desculpem. Mas, simplesmente, tipo assim, eu vejo que ele vai mirar, eu já saio correndo. Mas é inútil, porque o lanche de chama, ele pega tão, um espaço tão imenso. Pega muito longe, o lanche de chama pega muito longe. Não, ele pega uma área muito grande também. Sim. E aí, tipo, você fica só a ver navio, saca? Cara, vai recarregar minha arma aqui. Vai lá, recarrega. Mas recarrega rápido que os caras estão indo aqui. Nossa, o que aconteceu aqui, mano? Ah, granada que desorienta de novo. Não, eu acho que eu atirei e foi num extintor. Ah, tá. Então foi isso. Eu sei. Ah, mano, galera, eu vou ser o ligeirinho agora, velho. Valeu, falou. Ai, nossa. Eu vou atirar e sair correndo. Tem que ser isso, meu. Nossa, não é possível, cara. Eu tô tentando acertar esses tanques. O cara não acerta. Não é isso, cara? Eu tô tomando dano. Alerta. Inimigo se aproximando. Vamos lá, atrasar ele um pouquinho com a torreta. Ah, também foi. Eu vou correr daqui. Não mais pra onde. O sistema de correr é muito ruim. Nossa, sai daí. Nossa, agora que eu vi que ele tá aqui. Calma. Vai, 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 vai. Cara, eu não sei onde ele tá aqui. Ele tá lá no fundo, mano. Tá atrás. Mas tem outros inimigos também. Faz o seguinte, foca no chefe. Eu vou nos outros inimigos, por enquanto. Matei os inimigos, vai. Acho que já era, já. Eu tô pegando os itens aqui, cara. O importante é a gente ter que pegar os itens também, Assassin. É. Agora só tem o boss, mano. Vai. Eita, portaria. Opa, explodiu um bagulho dele. Boa. Cara, ele tem muita vida, véi. Ele tá quase acabando o colete. Alerta. Inimigo se aproximando. Ai, droga. Ai, não, não. Cai não, monta. Cai não. Eu tô sem munição, monta. Eu tô sem munição. Pega lá. Onde que tem? Onde que tem? Ai, granada. O chefão tá atrás de tudo ainda aí, mano. Ai. Tem um chefãozinho aqui. Eu tô com... Cara, ele tá em mim. O chefão tá em mim. Nossa, galera. Como é que eu consegui sobreviver a isso aqui agora? Vai, corre, 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 corre. Tá certo. O chefão tá quase sem colete, monta. Beleza, maravilha. Acaba a porcaria desse colete, moço. Tô recarregando. Ele tacou aí, monta. Ai, bosta. Ó, acabou o colete. Acabou o colete. Só meter bala. Ai, tá dando... Hum, deu uns... Nossa. Ah, tá de sacanagem. Ele tá quase, monta. Ele tá quase. Vem. Ah, não. Matou. Boa. Chega aqui. Me cura aqui, por favor. Tá certo. Um player aqui, ó. O Winnie precisa... Mata esse cara aqui. Mata esse cara aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Nossa, tem outro. Calma. Cadê você, velho? Eu tô atrás de tu, tô atrás de tu. Chega pra trás, chega pra trás. Aqui pra trás, moço. Você matou ele? Não, ele fugiu. Calma aí, chega aqui. É tão simples de matar ele. É um cara comum. Eu tava sem munição, mano. Eu tava carregando. E ele tem colete, né? Não é cara comum, não. Ah, então foi por isso que ele não morreu. É. Bora. Vem. Bora. Tá com... Tá com torreta em cima dele, monta. Pode ir. Pode ir que ele tá distraído. Pera aí. Pô, porcaria. Acertei o tanque dele umas três vezes, mano. Cara, ele não morre. Estoura... Aí, estourou. Uh. Caraca. Não, olha o tanto de leve que a gente conseguiu também agora. Eu não vejo a hora de pôr as mãos negras. Oh, a gente. A próxima rodada é por minha parte. Claro, seu tempo. Beleza. A gente pegou dois níveis nessa missão, mano. Caramba, velho. Nossa, muito difícil, galera. É, cara. Caraca. Meu Deus. Galera, vou finalizar o vídeo puro aqui, né? Que acabou a missão, certo? Acabou a missão. Não, na verdade, tem mais coisinha aqui pra frente. Beleza, galera. Foi isso aí. Mais uma jogatina aqui de The Division, tá certo? Monto, o que você achou dessa jogatina, moço? Foi difícil? Foi fácil? Não pergunta não, velho. Não pergunta não. Então é isso aí, galera. Se vocês gostaram, não esqueçam do likezinho. Monto essa espécie da galera. Valeu, galera. Obrigado. Espero que vocês estejam gostando de a gente sofrer. Isso aí, moço. A gente ganhou, moço. Olha só, rapaz. Então é isso aí, time. Vamos ficando por aqui. Até a próxima com mais um vídeo. Valeu e fui!